Porque eu tô calada, tô tentando ficar calada, entendeu? Eu tô tentando ficar calada não, você não me mata não! Você não me mata não! Você não me mata não! Fala, Jernão. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a edição de hoje aqui do Balanço Geral. Deixa a gente explicar o que aconteceu, né? Esse caso aconteceu nesta quinta-feira. Era por volta das dez e meia da manhã, mais ou menos, quando os passageiros estavam lá no terminal integrado de Pelop das Silveiras e embarcaram dentro desse coletivo. Claro que o pessoal geralmente tem aquela filinha do lado de fora que espera para todo mundo subir dentro do coletivo. O pessoal paga a passagem e já vai ali arranjando os assentos disponíveis para sentar, porque esse coletivo tem um percurso que é bem longo, viu? E aí o pessoal paga a passagem, entra, vai sentando. Essa passageira que aparece aí de camisa bege, ela ingressou no coletivo com duas filhas pequenas. Colocou as crianças num assento prioritário, que tem lá vaga, destinada geralmente para idosos, gestantes. E depois ela sentou num outro banco ao lado para guardar também o lugar do marido dela, que estava tentando passar na catraca, mas não estava conseguindo. E aí os passageiros conseguiam passar a catraca e iam procurando os assentos disponíveis. A primeira pessoa que tentou sentar onde essa mulher estava tentando guardar lugar foi a Maria Clara, que a gente vai até chamar aqui para conversar com a gente, porque ela aparece no vídeo depois sendo agredida por essa mulher. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Maria Clara entrou do ônibus, tentou sentar lá no assento e essa mulher disse que ela não ia sentar, porque ela estava guardando o lugar para o marido dela. Foi isso mesmo que aconteceu, Maria Clara? Boa tarde. Boa tarde, foi isso mesmo que aconteceu. Eu entrei no ônibus, esse era o único assento que tinha disponível no ônibus, porque todos os assentos já tinham sido ocupados. E aí a gente enfrenta uma fila muito grande e espera sair outros ônibus na frente para poder tentar ir sentado, porque como você mesmo falou, é um percurso muito grande que o PCR faz. E aí eu tentei sentar na cadeira que estava desocupada, ela estava ocupando dois bancos, ela colocou a bolsa em um e o joelho no outro. E aí eu entrei e falei licença e pedi para sentar. E ela não permitiu, ela falou não, você não está vendo que eu vou sentar aqui não? Falei para ela não, mas você vai sentar em dois assentos? Ela falou, vou, qual o problema? Eu falei, não tem condições. Ela disse, eu estou guardando o lugar para o meu marido. Eu falei, mas ele ainda não entrou, senhora. Por favor, me deixa sentar. Ela não deixou, ela me empurrou quando eu tentei sentar. Eu bati ainda aqui a cintura no bracinho da cadeira. E aí foi quando o outro passageiro me ofereceu o assento dele para eu poder me sentar. Pois é, finalizada essa primeira parte, Jernã, que ela não deixou a Maria Clara sentar no assento, veio uma outra passageira, né, que a gente vê também nas imagens, a outra passageira tentando forçar a todo custo sentar no banco. Essa passageira conseguiu. E aí todo mundo no ônibus reclamando, né, do fato da mulher estar guardando assento para o companheiro que ainda não tinha passado a catraca. Ou seja, o pessoal que tinha, foi passando, conseguiu, entrou dentro do coletivo e queria ter o direito de sentar, né, no banco para ir no percurso da viagem, lá ali no conforto, né. E toda essa confusão também continuou dentro do coletivo, porque a mulher desistiu, a que está de camisa aberta desistiu, foi sentar ali perto das crianças, porque as crianças começaram a ver o que estava acontecendo. E começaram a chorar, não é isso, Maria Clara? Isso. As crianças, as filhas delas, começaram a ficar chorando, desesperadas. E em nenhum momento ela se preocupou em acalentar as filhas delas. Ela continuou com a confusão. As meninas estavam chorando, gritando, para de brigar, mãe, para de brigar. E ela não parou. Essa outra passageira que entrou, ela foi bem insistente. Ela ficou, ela tentou sentar, ela também empurrou ela. Só que ela continuou lá em pé e ficaram as duas em pé. E nisso tudo eu estava sentada em um banco de frente, para toda essa confusão, né. E aí outros passageiros, um homem que estava em pé, foi lá e acalmou as crianças. Calma, bebê, não sei o quê. E depois foi isso. Bom, mas aí de longe, depois que ela desistiu de fato de sentar no banco, né, porque o marido ainda não tinha passado, né, não tinha conseguido passar, ela foi para as crianças, só que o bate-boca continuou. O que o pessoal dizia todo instante para ela? Você também falou alguma coisa? Falei, falei, porque mesmo após eu já ter me sentado, ela continuou com as ofensas dela, dizendo que eu era louca, que eu era maluca, porque ela estava guardando lugar para o marido dela. O marido dela, de forma nenhuma, até o momento que eles desceram do ônibus, ele não pagou a passagem, ele não passou a catraca, não sei se ele não tinha passagem, o que houve. Então, em nenhum momento ele chegou nem a passar pela catraca para poder tomar o assento que ela estava guardando. E nisso ela continuou falando que eu estava tentando empurrar ela, que eu estava tentando sentar no lugar dela, que eu era louca. E no momento que ela chegou perto das crianças, eu sei que ela falou, calma, meninas. E ela nem falou assim acalentando, ela falou já sendo grossa também com as crianças, que era para as meninas pararem de chorar, porque ela disse que as pessoas no mundo são muito loucas e descontroladas, sendo que a descontrolada era ela. E eu falei isso para ela. Bom, Gerna, foi nesse momento, inclusive, que a mulher saiu do banco, veio em direção aonde estava a Maria Clara sentada, e ela só não bateu no seu rosto porque você usou o braço. Isso, eu coloquei o braço na frente e ela veio na minha direção. Ela ficou bem próxima do meu rosto, colocou o dedo na minha cara e começou a falar bem assim, eu estou tentando me acalmar, você não fale comigo, eu estou tentando me acalmar, porque eu vou dar um tapa na sua cara. Eu falei para ela, dê o tapa na minha cara que eu vou chamar a polícia. Se a senhora me agredir, eu vou chamar a polícia. E ela ficou, chame a polícia, chame. Eu falei, eu vou chamar. E aí ela pegou, nas imagens dá para ver que o rapaz que estava em pé, ele puxa o braço dela para tentar afastar a confusão. E antes dele afastar ela, ela tenta dar um tapa na minha cara e eu coloco o braço na frente rapidamente. Como eu estava sentada, o braço estava bem próximo, eu coloquei e me defendi. E ela saiu, em nenhum momento eu agredi ela de volta também, até porque eu só agrediria ela fisicamente, caso ela desferisse alguma agressão contra mim, que realmente fosse muito grave para eu poder utilizar do Instituto da Legitima Defesa. Bom, a Maria Clara, estudante de Direito, estava esperando o coletivo, porque estava vindo para o estágio, aqui no centro da cidade. E diante dessa situação, claro, ela até se arrependeu do fato de não ter descido onde essa passageira foi obrigada a sair do coletivo, diante da confusão que teve. Mas se tiver a oportunidade dessa mulher ser identificada, você entraria com algum tipo de ação? Pretende fazer algum tipo de boletim para, enfim, ter alguma instrução mesmo? Com certeza. Mesmo que não seja uma situação tão grave assim, aos olhos da justiça, não tenha consequências tão graves para ela, mas eu acredito que é necessário ingressar com qualquer tipo de ação, para que ela entenda e aprenda que não se pode sair de casa assim, ofendendo as pessoas à toa e nem querendo exigir direitos que não se tem. Então, caso ela venha a ser identificada, eu pretendo sim ingressar com um processo criminal contra ela por injúria. E mesmo que ela não seja identificada, saindo aqui da TV, eu vou prestar o BO na delegacia. Oi, Hernan. Eu lembro de um ditado que a minha avó me dizia, que para encontrar um doido, basta outro na porta, né? Imagina, se você encontra uma pessoa que sai de forma gratuita, lhe agride, né? Claro que você está dando o direito a outra pessoa, talvez, de fazer o mesmo. O fato da Maria Clara não ter prosseguido com a agressão para ela, como ela mesma disse, ela poderia, se ela tivesse desferido algo de forma mais grave, e ela utilizar o direito de legítima defesa, né? Mas imagina, se todo mundo entra no ônibus, acha que o coletivo é seu, marca lugar, assim, descontroladamente, e acha que pode ficar impune quando agride uma outra pessoa. Não pode ser assim, né, Hernan?